E aqui estamos nós, na Labyrinth Zone, uma das piores fases de Sonic, se não é pior né, eu não sei se é pra tanto né, mas se você souber bem o caminho, dá pra passar aqui de boa viu, é que quando eu já joguei o Sonic 1 algumas vezes, e eu já tenho memorizado muita coisa, não vai ser difícil, mas que vai ser chatinho vai. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.